Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Eita porra, o bagulho deu 3 e nem chunks, que bagulho louco Você colocou carro personalizado, tiozão, você tá sem carro personalizado e coloca carro personalizado Ah, o filé da puta, bate na véia Caralho, tá muito, tá muito, nossa senhora, tá com muito lag, mano, até a corrida tá legada aqui pra mim, cara Pelo amor dos meus sininhos, né? Já viraram mim, já viraram mim aqui, caralho Sai, sai, porra Já me viraram doidamente aqui, tio, esqueci de novo, eu preciso mudar aqui Preciso mudar o que? Para de chorada? Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice Caralho, ah mano, os caras pararam no aride, velho Caralho, pra conseguir fazer essa porra vai ser uma merda Nossa, que bosta, hein? Isso, cai, cai, isso, cai Cai ali já Isso Eu quero ver chegar ali, olha lá, os caras estão todos parados, tipo filha indiana, vai se foder, velho Nossa, olha o maluco, chegou arrebentando ali, cara Nossa, o cara veio fazer Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou Não, filha da mãe, ela conseguiu um arrombado, conseguiu, olha lá, teta BR Lixo Eu consegui também, eu consegui também Chupa, garai, chupa Sai da frente, King, porra Vai, cara, essa ideia, o bagulho tá com água ali Sai, lixo, fila da puta Maldito, cara, que cara podre, velho Vai, sai daí Sai daí, ô seu corno miserável Olha lá, velho, o cara não tá deixando eu ir, mano Pega ou não pego, aqui é madruga, o rei, o rei do All Ride O rei do All Ride Sai, 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 sai Sai, isso, boa, boa, boa Vai que a gente vai pegar, vai que a gente vai pegar o segundo Boa, peguei, caralho Peguei, mas já inundou meu carro Peguei, mas já inundou meu carro, mano Aqui o bagulho é doido, ó Se você conseguir passar na maré baixa, seu carro não estoura, olha lá Caralho, eu tô em segundo, já tem um cara que tá em primeiro, já, mano Tem um ticaracateca ali que já tá em primeiro, já, hein Você colocou três voltas, né, mano Isso aqui vai dar tipo 40 minutos de corrida Porque os caras não mais deixaram ninguém passar no All Ride Tem nego que não pegou nem o primeiro ainda, Jesus Salga a alma, porque o corpo desse amigo está nervoso Como vocês estão vendo aqui, a corridinha é moda de jogador no Xbox One E é com elementos totalmente diferentes que a gente vê aí, geralmente No PS4 aí, cara, tá bem bacana Vai, Teta, sai daí, Teta, porra Teta já vai pegar de novo, véi Vai, filho Vai, filho Vai, filho Tetas BR, véi Isso Pega no PS4, porra Caralho, véi, que bagulho ruim de virar aqui, mano Pegando aquele All Ridezinho Que All Ridezinho Que All Ridezinho, tá, Ken? Que All Ridezinho maroto, né, ó Vai, vai, que o Teta já passou, hein O tal do Teta já tá lá na frente, já Nossa, que mentira, véi Sozinho eu consegui me foder Caralho Tio, eu tive a chance de ficar em primeiro, véi Eu não consigo, ó lá, o bagulho não sobe Pega Isso, pegamos lá Pegamos, pegamos, pegamos Tranquilinho, tranquilinho Agora é hora, agora é hora De pegar esse aqui de primeira Cara, vamos lá Pega Isso Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos pegar essa porra aqui Vamos pegar essa porra aqui Beleza, peguei Vira, vira, vira Minha mulher tá brava ali Muito nervosinha Enquanto eu tô gravando aqui Beijo, amor, te amo Por que ela manda eu tomar no cu, quer ver? Vamos lá, que eu tô em quarto Aff, mano Caralho, esse cara veio da onde aí, véi Esse maldito O carro não vira, cara Que porra de bagulho do capeta isso aqui Vai, pegou a velocidade, pegou a velocidade e virou Vai, 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 tio Dato Vai, tio Dato Vai, tio Dato Vamos pra terceira Pô, mas que porra é que eu não alcanço ninguém, véi Eu tô fazendo essa parada aqui e não alcanço ninguém Eu acho que tá bugado, mano Eu tô em quarto aqui também Bugadão esse bagulho, deve estar Vamos lá, vamos lá Acelerando forte aqui Vamos lá, chegando pra mais um Olha o Caatinga passando ali, terceira volta Tá onde? Tá em qual parte? Eu tô, eu cheguei já na, você tá em qual volta? No primeiro ride, na segunda volta Eu tô na terceira já Não, eu tô na terceira também, vou completar agora a terceira Não, então, já tô fazendo a ride Fazendo a ride da terceira Mas aquele grandão ou pequenininho? O primeiro ainda Primeira ride Porra, tô chegando Tô chegando aí, chegando aí, chegando aí Chegando aí, chegando aí Tu passou aqui agora Acabei de passar ele, peguei Vai, 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 vai Restaura, restaura, filho, restaura Restaura que o bugu aqui tá louco Vamos lá Vamos, vamos, vamos Pega ele aí Que desgraça Para de me bater, eu sou arrombado Aí que eu tô Porra, necessidade de bater no cara, velho Porra, que filha da puta Esse teto é BR, velho Aí que eu tô em segunda, hein Legal Tô em segunda Bem louco Queria dizer não, mas eu tô em segunda, hein, Maicon Empolgante Tô em segunda, mano Só se o primeiro já terminou a meia hora atrás Porque eu tô em segunda aqui E não vejo pontinho nenhum ali Eu não vi ninguém terminando a corrida Já terminaram já, velho Esse teto, esse filha da puta já terminou Eu estou sentindo uma treta De vai que se eu vacilar Eu perco a segunda posição ainda Opa, caralho Ganhei, porra Finalizando aqui Então, galera, eu vou terminar meu vídeo por aqui Que eu preciso sair, o Maicon vai continuar aí com vocês Valeu, galera, todo mundo Deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação Valeu, Maicon Valeu, 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 valeu Então é isso, Dejami Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bonas gostosas e gordas E o Maicon perdeu mais uma E fui E eu não funciona Hora daha Beto Obrigado.